Música O debate virtual está de volta falando hoje sobre a terceira onda da Covid-19. Marcelo, no bloco anterior a gente falava sobre o que pode acontecer de ainda mais grave caso realmente o número de infecções por Covid-19 volte a subir significativamente. E agora uma preocupação nova, recente, é a questão da variante indiana, já foi detectada no Maranhão, alguns casos recentemente também já se identificou, caso no Rio de Janeiro. E aí eu queria saber de você, de que forma a circulação dessa variante pode impactar nesse aumento de casos e como está a situação do Rio de Janeiro especificamente? A gente viu que o Rio tinha uma diferença em relação aos outros estados no início dessa terceira onda, demorou um pouco mais para entrar e também um pouco mais para sair, como é que está o nosso estado agora? Perfeito, então em relação à variante indiana, é aquela coisa, infelizmente é uma questão de tempo até ela entrar no nosso país, porque o controle de fronteiras já não é uma tarefa simples e infelizmente a gente teve um foco muito em relação a viajantes oriundos da Índia e aí a gente esquece que, olha, pode entrar por outros locais, porque pode sair da Índia e nós já temos aí mais de 50 países, inclusive, que já detectaram essa variante indiana, então a gente pode ter importação de casos a partir de outros países e não diretamente da Índia. Inclusive, se a gente for lembrar lá no ano passado, não chegou no Brasil pela China, chegou pela Europa, por mais que a origem tivesse sido chinesa. Então, isso a gente tem que ter em mente, de que nós temos um fluxo de passageiros na nossa malha aérea internacional, que inclusive é muito mais volumosa a partir dos Estados Unidos, Europa, até mesmo a África do Sul e Austrália, do que a própria Índia. Então, o risco de chegar por outros pontos é muito grande também. Por isso, essa importância de ter uma vigilância que seja completa em termos de passageiros internacionais. Agora, focando especificamente na variante em si, ainda não está muito claro ou perfeitamente claro o quanto ela é, de fato, mais infecciosa, até, eventualmente, mais letal. Existem indícios de que ela possa ser mais infecciosa, mas ainda não está perfeitamente claro. Agora, isto é uma questão que a gente tem que lembrar que as medidas de controle para tentar evitar o impacto dessa variante, caso ela, de fato, se estabeleça no nosso território, são as mesmas. Quer dizer, a máscara continua funcionando, evitar aglomeração continua funcionando, manter o ambiente sempre muito bem arejado continua funcionando. E já há indícios até que as vacinas também funcionam para ela, né? Exatamente, exatamente. Então, é justamente essa questão da gente manter o nosso nível de cuidado lá em cima, a gente consegue bloquear, mesmo a gente tendo essas importações. Agora, botando agora o foco no Rio de Janeiro em particular, como é que a gente está aqui no nosso estado? Infelizmente, a gente está justamente nesse conjunto, né? De que conseguiu iniciar a queda, mas já interrompeu e já está voltando a subir. E quando a gente olha as três macro-regiões de saúde do estado, né? Que é uma macro-região, está ali em Globos, municípios da Costa Verde, Vale do Café. Outra pega, fundamentalmente, a região metropolitana, parte da Serra. E a macro-regional 13 é toda ali região de Campos e todo o território leste-norte do nosso estado, né? A região da Costa Verde, Vale do Café, hoje é a que mais preocupa. Porque nesta região, não apenas superou os dois picos do ano passado, como sequer teve queda. Subiu, estabilizou ali por volta de março, não caiu e já voltou a subir de novo. Nas outras duas, a gente tem uma situação mista, né? A ANAC engloba a região metropolitana. A gente teve uma queda muito pequena, já voltou a subir de novo. E a única que está conseguindo ainda manter a queda é justamente toda a região ali que pega Costa Azul, pega parte ali da região dos lagos, região de Campos. Ali ainda está em queda, só que ainda está em um patamar extremamente elevado. E como o resto do nosso território está nessa situação de retomada do crescimento, isso também confere risco para a nossa única macro que está em queda. Ela pode também vir a sofrer esse mesmo efeito, esse mesmo impacto, né? Então, é uma situação realmente muito preocupante a que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Não é o único estado nessa situação, mas ele não está livre, muito pelo contrário. É um dos que preocupam e preocupam bastante. Então, de novo, o cuidado continua sendo fundamental, porque do contrário, a gente não só vai manter essa tendência de aceleração, desculpa, como ela pode ficar cada vez mais intensa, né? Porque a gente tem que lembrar, isso é, se a gente lembrar do lado da matemática escolar, a questão da progressão geométrica, que vai se multiplicando. Cada caso novo gera mais dois. Esses dois novos, cada um deles mais dois, e assim a coisa vai se multiplicando. Então, por isso que é tão importante esse cuidado, o mais rápido possível, a gente mudar o nosso comportamento, porque senão, quanto mais tempo a gente espera, mais forte tem que ser as medidas, e por mais tempo a gente vai ter que manter as medidas de distanciamento e de restrição, para de fato conseguir frear, interromper essa subida e chegar a valores baixos. E, de novo, se a gente não mantiver por tempo suficiente e com adesão suficiente, a gente vai sofrer o mesmo drama que nós estamos sofrendo agora, que é até conseguir reverter a subida, mas não manter por tempo suficiente para chegar numa situação de fato de tranquilidade. E aí a gente fica sempre nessa sanfona, né? De abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e nunca estamos tranquilos, nunca estamos seguros. É, até o Ministro da Saúde também disse essa semana sobre essa possibilidade de necessidade de novas restrições, justamente por conta desse iminente aumento do número de casos, né? E a gente ouve, né, também os especialistas alertando de que essa circulação muito alta do vírus é o que provoca essa questão das variantes. Então, hoje a gente tem a variante da África do Sul, a gente tem a indiana, tem a da Inglaterra, mas isso pode se multiplicar e isso é mais um fator, né, de dificuldade do controle da pandemia, né? Perfeitamente, né? Isso é uma questão de biologia, né? É da natureza, né? Essa evolução. Isso é evolução na prática, né? Porque o vírus, à medida que ele vai se multiplicando no nosso organismo, né, das pessoas infectadas, ele sempre tem uma pequena mutaçãozinha. O código genético dele está sempre sofrendo pequenas mutações, né? E aí, claro, quanto maior o número de casos que a gente tem, maior é a quantidade de vírus com pequenas variações, né? E é daí que surgem as variantes, né? Não é à toa que nós tivemos a variante aqui do Brasil, a PO1, né, que surgiu no Brasil, a da África do Sul, da Inglaterra, da Índia. Por quê? O que esses países tinham em comum quando surgiram essas variantes? Justamente estavam numa situação de casos muito elevados, né? E aquela coisa, quanto mais tempo a gente mantém essa situação, maior é o risco de acabar surgindo uma variante que possa, inclusive, escapar das vacinas. Ou escapar daquela imunidade natural de quem já se infectou lá atrás com outra variante, adquiriu uma imunidade que a gente sabe que é temporária, mas não está muito claro quanto tempo dura. Agora, esse caldeirão aí, né, de gestando e cozinhando novas variantes, é a receita perfeita para acabar surgindo uma variante desse tipo, que tem essa característica. E aí a gente volta a estaca zero, né, em termos de vacinação, quer dizer, então, a gente tem que fazer de tudo para evitar isso. E o evitar, o que é? É justamente, de novo, conseguir trazer o número de casos para um patamar realmente baixo, né? É assim que a gente evita, ou pelo menos retarda ao máximo, o surgimento dessas variantes de preocupação que possam ter essas características de escape, seja em relação à vacina, seja escape em relação à imunidade natural. É porque mesmo a questão da vacinação caminhando, algumas pessoas, né, já estão conseguindo tomar a primeira dose, alguns grupos prioritários, a gente está vendo no Rio de Janeiro, os professores começando a se vacinar, né, isso dá uma esperança para a gente, mas ao mesmo tempo a gente também vê diversos casos de pessoas que por pouco não conseguiram tomar a sua vacina e se contaminaram, ou tomaram a vacina e ainda dentro daquele prazo de fazer o efeito da vacina, se contaminaram e chegaram a óbito. Então, a questão pura e simples da vacinação não nos deixa tranquilos, né? Ainda assim, é preciso que a gente mantenha os cuidados para aguentar, né? Eu digo que parece até os alcoólicos anônimos, é só mais um dia que a gente tem que aguentar sem ficar doente e conseguir estar imune, né? Ou pelo menos um pouquinho mais protegido. Exatamente, né, porque as vacinas, sem dúvida nenhuma, elas ajudam, né, é um grande alento para a nossa população, só que elas não são uma barreira perfeitamente intransponível, né, elas não funcionam 100%, né, a gente pode sim ter casos graves e até mesmo óbitos, e aí, de novo, se o risco de infecção é altíssimo, porque o número de casos está altíssimo, essa eficácia parcial que a vacina acaba oferecendo fica cada vez mais baixa na prática, né? O efeito prático dela acaba ficando cada vez menor, né? Porque justamente o risco, a exposição está sendo muito grande. E isso serve de alerta também para quem já conseguiu, inclusive, tomar a segunda dose, já cumpriu aquelas duas semanas, né? Que se a pessoa tomou a vacina, já está com a cobertura ok, mas ela passa a se comportar de maneira que ela se expõe muito mais do que ela se expunha antes, ela pode jogar fora essa proteção parcial que a vacina conferiu, né? Então, continuar usando máscara, mesmo depois de vacinado, continua sendo, sim, muito importante, né? Evitar aglomerações continua também sendo muito importante, né? Porque, de novo, a gente tem que ter isso muito claro, a vacina é excelente, nos ajuda, mas ela não é perfeita. Então, a gente também tem que ajudar a vacina a conferir essa proteção que ela está nos trazendo. Marcelo, infelizmente nosso programa está acabando, queria agradecer, muito obrigada pela sua participação e sucesso no seu trabalho lá no InfoGripe. Muito obrigado, foi um prazer enorme, sempre estamos aí à disposição. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. O debate virtual fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Amém.